Essa tensão, por exemplo, essa tensão que tá, pô, de um lado, de um lado, o nego fala assim, ah, pô, você é fascista, do outro lado, ah, não, você, você apoia ladroeira, não sei, então fica aquela confusão, aquela confusão assim, ninguém se entende e tal, e fica assim, o pior é que os dois só se entendem numa coisa, quando eles vão falar com um cara que não quer votar nem no Bolsonaro, nem no Haddad. Esse sujeito, né, esse sujeito ele consegue ser a unanimidade do país hoje em dia, porque ele consegue ser xingado de ladrão e de fascista ao mesmo tempo. É fogo, cara. Agora, vamos analisar os candidatos também, vamos dar uma olhada assim, como é que estão rolando os candidatos, tudo bem, cada um tem as suas preferências, mas vamos rir um pouco dessa coisa porque tá fogo, né? Porra, o Haddad, o Haddad tá desesperado, tá desesperado porque, porra, ele já deixou de ir na cadeia, começou a frequentar a igreja, né, fazendo de tudo. Tirou o Lula da foto, pintou tudo de verde e amarelo, enfim, todo mundo tá falando assim, porra, se o Haddad for eleito, quem vai mandar é o Lula, daqui de Curitiba, né, Curitiba vai virar a nova Brasília, né? E, assim, agora, isso não vai ser nenhuma novidade pra gente, afinal de contas, já fomos comandados por gente da cadeia já há muitas vezes, né? Afinal de contas, o Fernandinho Beramar e o Marcola já fazem isso aí há quanto tempo, né? Não é nenhuma novidade. Aí, do outro lado, Bolsonaro, Bolsonaro tomou aquela facada, parou de fazer campanha e subiu nas pesquisas. Quase ganhou no primeiro turno. Ou seja, o Bolsonaro calado é um poeta. E ele tá quase lá com a mão na faixa, praticamente, entendeu? Tá? Uma coisa... A situação tá quase definida. E eu fico pensando, assim, sobre os pontos de campanha do Bolsonaro. A primeira coisa é que eu penso o seguinte, como a coisa já tá quase adiantada, eu tenho falado com meus amigos viados assim, ó, vai dar mundo agora, a partir do primeiro de janeiro vai ficar complicado. Mas essa campanha, das coisas que ele fala, as coisas que mais me impressionam, a coisa assim, porra, a história do armamento, né, de liberar as armas. Eu fico assim, porra, como é que você vai resolver o problema da violência liberando as armas? Porra, o brasileiro é tão ruim de mira. Né? O brasileiro não consegue acertar o xixi no vaso. Não. Não tem condição. Não tem condição. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é que essa campanha tá dominada pela história do fake news, né? Fake news pra todo lado. Eu recebi um falando que o Bolsonaro queria se alistar no exército do Hitler. Já morreu. Aí que o Haddad tem uma Ferrari amarela. Se tivesse Ferrari, seria vermelha, né? Aí recebi outro dia aí que o Neymar separou da Bruna Marquezine pra ficar com o Pablo Vittar. Esse foi o único que eu acreditei. E agora, pô, tem essa empresa aí que tá sendo acusada de impulsionar fake news no WhatsApp. E aí o Bolsonaro falou que ele... A empresa não é dele, é de um amigo. Ele tá aprendendo com alguém isso, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu já tomei uma decisão pra resolver esse problema. Eu, por exemplo, não leio mais fake news, cara. Não quero saber. Não quero ser influenciado por fake news, então não leio mais. Eu repasso direto. O primeiro turno definiram os deputados e teve, assim, uma onda de renovação do Congresso, né? Uma renovação conservadora até que, enfim, o povo, ele rejeitou a pauta de ideologia de gênero, a pauta de liberação do aborto, liberação das drogas, enfim. Então, votou pra deputado candidatos comprometidos com a tradicional família brasileira, como Alexandre Frota. O Alexandre Frota, inclusive, prometeu que ele vai ser um deputado muito ativo em Brasília. Ativo e passivo.